Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é uma quarta-feira, agora já são 11h15, 11h20 da manhã mais ou menos. E a gente decidiu ontem, até falei no vídeo de ontem, que a gente ia trocar o quarto de lugar. Porque onde a gente dorme tem uma porta com uma sacada, tipo essa aqui. Então entra muito frio, gente. Muito frio, entra muito vento. A gente decidiu trocar e colocar a nossa cama no quarto que tem um guarda-roupa. Porque lá é mais quentinho, né? Mais do fundo, assim, no apartamento. Então é mais quentinho, esperamos que seja assim, né? E não entra vento. Que entra vento a gente já sabe que não entra. É, porque a porta não é porta de vidro, assim, voltado pra rua, né? Então, apesar dali ter um porta de vidro e outra porta de metal, mesmo assim entra um vento gelado, gente. Essa madrugada fez 5 graus aqui onde eu moro. Já fez mais frio ainda, né? Em outros dias, mas essa madrugada fez 5 graus. Então, pensa no frio. Então, mais tarde a gente vai trocar de lugar, né? O quarto. Mas vai ser mais pra frente, na hora de dormir mesmo. Eu acho que a gente vai fazer isso. E agora eu vou dar uma organizada aqui na casa. Depois eu vou fazer almoço pra gente almoçar. O Diogo foi na academia. Eu não tô indo na academia, gente. Não tô indo na academia. Falei pra vocês, né? Eu tava sem foco e tudo mais. Deu preguiça. Aí venceu o mês. Aí eu falei, não, não vou pagar não de novo. Não vou pagar pra ir um dia e depois não ir de novo. O dinheiro é jogado fora, né? Então, nem vou mais. Aí vamos ver, né? Se mais pra frente eu volto, se Deus quiser. Mas a nininha tá ali. A gente já tomou café. Vou organizar a mesa ali depois, daqui a pouco. E é isso. Vou gravar o nosso dia hoje pra vocês. Hoje é o último dia da nossa folga, né? Amanhã é quinta-feira a gente volta a trabalhar. Então, hoje a gente pretende sair, fazer alguma coisa. Eu não sei, ir pra outra cidade, fazer alguma coisa. Aí eu vou gravando e compartilhando aqui junto com vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, assim, toda vez que eu postar vídeo novo. Vai chegar uma notificação aí no seu celular. E é isso. Bora lá me acompanhar. Por mais um dia. O Dioguinho chegou da academia. Tá aqui assistindo o vídeo. Com a filhinha dele no colo, né, fia? Você vê que no colo do papai, gente, olha a mãozinha dela. Fica rodinha, ó. A gente já almoçou. Agora, gente, eu vou organizar aqui o quarto. Nem vou... Como que fala? Arrumar certinho na cama. Só vou dobrar as cobertas mesmo. Porque mais tarde a gente vai trocar a cama de lugar, né? Então, vou fazer só o básico agora. Falei que eu não ia arrumar a cama tudo certinho, né? Só ia fazer o básico mesmo. Mas aí eu já coloquei as almofadas ali, que estavam no chão. E o lençol foi o que a gente dormiu mesmo. Então, por isso, tá meio amassado assim, ó. Mas depois desamassa. Ai, peraí. Fiquei sem hora de falar. Aí eu deixei a cama assim, ó. Tá arrumadinha agora, né, gente? Gostei de ver. E aí, nesse quarto aqui que a gente vai colocar a cama. Amor, a gente vai colocar a cama na parede que tem a janela? Não sei. Também não sei. Primeiro, a gente pensou em trocar o guarda-roupa de lugar, né? Mas a gente não sabe ainda se vai comprar, né? Como que vai ser. Aí, quando a gente tiver a resposta certa, né? Do valor certinho, a gente vai... A gente vai ver se a gente comprar, a gente vai mudar de lugar. A gente pensa em colocar ele aqui. Onde tá esse armário, a gente põe o armário da cozinha aqui nesse quarto. Né? Porque daí esse quarto aqui é como se fosse um quarto que a gente não tá usando, né? Aí o armário da cozinha a gente põe ali e deixa aqui e faz o nosso novo quarto aqui. O que que você acha? É, então. Isso que eu falei. Porque entra muito vento ali. E aqui não. A gente fecha a porta, fecha a janela. Porque fica... A cama? Legal? É. Não, ele pode pôr aqui também, ó. Naquela parede. Mas tá um pouquinho embolorado ali embaixo, né? Melhor pôr aqui mesmo, né? Que frio, que frio, que frio. Já arrumei o quarto. Agora está lindo. Gente, agora a gente tá de saída. A gente vai numa casa de uma pessoa muito legal. Chegando lá, eu mostro pra vocês onde que a gente vai, né, mãe? Eu vou lá tomar café com a minha mãe, gente. Vou lá na casa da minha mãe. Faz tempo que eu não vou lá. Aí eu vou lá agora. I wanna be free of this heart. Yeah. I wanna feel your arms around me. I need you more. I need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parece um leão, mãe. Gente, ele parece um leão. Ele chama arrepiado? Arrepiadinho, meu Deus. Oi, Babi. Oi, Mel. Não vou mexer com o gato, porque a Mel fica louca. Louca, louca, louca. Gente, olha aqui a hortinha da minha mãe. Aqui é a salsinha. Aqui é o coentro. Tá lindo, maravilhoso, mas ninguém gosta, né, mãe? Nem minha mãe... É que a gente não tem costume, eu acho. Aqui a gente não come. É mais lá na região do Nordeste. Mas, ó, meu pai gosta, né? Porque meu pai é do Ceará. Ah, eu posso levar pra ele, mãe, um dia. Gente, olha aqui. Coentro, salsinha. Aqui é tomate, né, mãe? Aqui é tomate, que é de pimentão. Pimentão. Alface. Que coisa mais linda. Mãe do céu. Quem que plantou o Ney? Nossa. Nossa, que coisa mais linda. E a salsinha, o tamanho? Fala, oi, mãe. A couve, amor, precisa do seu suco, detox. Mãe, olha aqui na minha mão. Milagre? Faça, eu pinto a sua. Milagre? Eu tenho pintado minha unha? Tá grande, eu parei de comer. Nossa, que coisa mais linda, mãe do céu. Mas usar alface e o coentro, então, senhora. Nossa, que coisa linda. Agora, criança, eu tô comendo isso aqui, ó. Chamava de azedinho. Que é a florzinha, né? O trevo? É, vai comer, azedinho. Come, então, pai, vai. Duvido que você come. Ai, criança, eu não, hein? Veneno? Que não mata, engorda. Vai, amor, duvido que você come. Então come, então. Olha que lindo. O gato fez xixi aí. Fez sim. Olha, Diogo. Olha, Diogo. Isso aqui é uma só. Uma só? Essa aqui é uma só. Nossa. Olha ali no vídeo como que fica, mãe. Nossa, olha aqui. Olha que ela é uma só. Puts, muito grande, gente. Muito grande. Aham. Que lindo. Mamão, papai. Será que vai nascer? Não sei. Não, vou tirar daqui pra plantar mamão. Ah, entendi. Ah, é, porque mamão não tem como plantar num vaso, né? Nossa, é enorme. E a árvore ali, minha mãe falou que ganhou uma árvore, só que ela morreu. Só que isso, é um pulo de acima, que é verde, quer? Não, eu acho que não morreu não, mãe. Ah, é limão. Será que? É limão, mas... Mas eu acho que não morreu não, porque tá verde aqui, ó. Ah, mas tá secando, ó. Tá fazendo verde depois. Eu acho que é pó da tiagem, né? Depois seca. Ai, mas não dá época, será, não é? Isso aí, gente. Também não sei. Ai, ai, cheguei aqui. O que que você falou pra minha mãe, amor? Que você tava deitado. Eu tava lá em casa, assistindo televisão. E daí a Tati falou assim, gente, amor, vamos lá na casa da minha mãe, lá, não sei o que lá, tomar cafezinho e ver ela, né, tal. Daí eu falei, eu dei mais óbvio pra você ver. Eu saí de lá de casa, assistindo televisão, pra vir só ver a senhora aqui, meu. Eu faço isso com qualquer sogra, não. Ainda bem, né? Agora a gente vai gravar o pé do vizinho. Olha quanto mamão. Nossa, o pé tá... Tá pequenininho, baixinho. Ninguém consegue pagar a lenço. Nossa senhora. Que coisa mais linda. E pelo jeito... Sabe que vai chover? Não vai chover, né, mãe? Mas tá frio, né? Olha o tempo, o jeito que tá cinza. Nossa, olha que lindo, mamão. Nossa senhora. Não, não é não. Não é, amor. Tem outro nome. Comigo Ninguém Pode é daquela da sua mãe. É diferente, a folha é maior. É sim. Ó, o Diogo falou que essa planta aqui é Comigo Ninguém Pode, mas é Comigo Ninguém Pode, a flor, a folha é maior. Se alguém souber o nome dessa aqui... Vamos ver, então. Mas não é Comigo Ninguém Pode, amor. Tenho certeza pra você. Vou mostrar pra vocês, gente, o que a gente comprou pra poder tomar café da tarde aqui com a minha mãe. Biscoito, pão, pão de queijo, esses dois pedaços de bolo aqui, ó. Também trouxe margarina e queijo, né, mãe? Pra gente comer. Aí, não contente, né, com tudo isso, minha mãe falou assim que tinha um lugar aqui em Cachoeira, de Minas, né, que é onde minha mãe mora, que vende bolachinha de nata. Gente, que delícia, a gente foi lá comprar. Aí, a gente comprou 10 reais de bolacha, veio tudo isso aqui, ó. Olha aqui, veio tudo isso aqui de bolacha, gente, e é muito boa. E tá até um pouquinho morna ainda, ó, que acabou de sair. Vamos por, vira aí, amor. Nossa, gente, essa bolachinha é uma delícia. Tem bolachinha de boa, né? Aham. Nem come tudo, olha aqui, ainda tem aqui. Não, dependendo do lugar, se for, só isso aqui, 10 reais já. É? E nós comprou tudo isso, ó. Nós compramos tudo isso. Gente, eu vou até pegar uma aqui. Mas é viciante, viu? Nossa, é muito boa. Hum! A pontinha dela fica crocante, né, sequinha, e por dentro macia. Aí. Ó. E eu gosto de bolachinha de cima, e bem douradinha. Tô cozinha, ó, bem assada. Uhum. Eu amo. Olha o menino, 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 olha o menino. E agora, a minha mãe vai fazer um café. Né, mãe? Tá bom. Você vai fazer um cafezinho pra nós? Marinho. Hum? A senhora não usou ainda? Não. Não usou nada, só de enfeite, né? Agora a gente vai arrumar a mesa aqui, e minha mãe vai fazer o café. Café da roça mesmo. Café da roça, minha mãe falou. Olha o outro gatinho da minha mãe, gente, que coisa mais fofa. Lembra a Nina. Uhum, parece muito, só que é homem. Homem não, né, macho. Bem que podia ser o namoradinho da Nina, né, só que a Nina não é castrada. Ela que tá lá. E o outro gatinho. É, porque ela é de raça. A raça dele chama arrepiado. Você tem quantos gatos, mãe? Tem uma lá em cima. Um, dois, três. E viu, tchau, mãe? Deixa eu ver se vocês vêm. Olha. Carração? Carração aí, velho, né? Eu não tô mexendo. Ah, Mel, cachorrinha. Ai, mãe. O narizinho dele é vermelhinho. O narizinho é vermelhinho, amor. Você tá vendo o vídeo? É chão fofinho. Nossa, a Mel não dá sossego. Olha o outro lá em cima. Nossa, Mel. Vem aqui. Vai, zero. Vem. Olha o outro. Nossa senhora, parece que brota. Olha só. Nossa senhora. Tá grávida de novo? Nossa, mãe, parece coelho. Gente, os gatos da minha mãe parece coelho, de tantos que engravida. Olha lá que fofinho. Nossa, parece muito canina. Parece muito mesmo canina. Fofinha, né? A cor atrás, o rabo. A menina era branquinha, assim, foi mais escurecer. É. Olha, esse aí é brancão. Esse aí é o pai, né, mãe? Mulher. É mulher? Mulher. Só o fofinho? Aquela na frente, as listrinhas na papinha, né? Ai. Listrinha na papinha. Olha os nomes, gente. Ó, fofinho. Branquinho. A mãe de todos. Repiado. Rabo torto. Sobrevivente. Nossa, mãe. Cada nome criativo. Aquele ali, ó. É piado. Mas é o mais fofo mesmo. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Tem que entender o gato, né? É. Gato não quer que segure assim, ó. Segure pra deixar de um lado. Eu não entendo, não. Porque é por isso que a menina me arranha. Eu sou da minha mãe. Eu sou da minha mãe. Porque minha mãe não muda. Eu, pai, tchau. O tipo, a mamãe faz tchau. Amel. Tá vim morar. Amel, é carente. O Diogo fala isso pra mim, né, mãe? É. A Nina pôs com a Nina. Nossa. E aquele repiado. O cabelo é assim. Tem que se tomar. Nossa, mãe. Mas ele é pequenininho, sabia? De novo. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu sentir o cheirinho dele. Dá cheirinho, dá cheirinho. Vai lá. Um, dois, três. Ai, que cheirinho de cavalo. Ai, que dia fofo. Nossa, gente. Vou te dar foto. Tchau. Do dois, calente. Gente, já anoiteceu aqui. Olha o céu. Que bonito. Nossa, mãe. Se eu não vi, está roxo. Nossa. Olha aqui. Nossa. Está lindo, né? E olha a lua, gente. Como que está. Certeza que vai estar um frio na estrada. E hoje eu vim de moto. Eu esqueci, mãe. Sabe por quê? Quando a gente vier de carro, adivinha que eu vou trazer um presente pra senhora. Um tapete pra lavar aqui. Pode? Pode sim, ó. Então, porque lá em casa não tem lugar pra lavar tapete. Onde que eu vou lavar lá? Aquele tapetão grande da minha sala. Aí, tipo assim, a gente abre ele aqui, joga sabão em pó, esfrega a vassoura. E pra secar, pode ter que colocar aqui no muro, ó. Porque lá em casa não tem espaço. E também, se eu lavasse lá, eu ia pôr pra secar aonde? Aí, quando eu vier de carro, a gente traz o tapete, né? E hoje a gente veio aqui visitar minha mãe, porque amanhã minha mãe começa a trabalhar. Né, mãe? Vai ficar mais corrido. Minha mãe vai cobrir férias. Então, a gente veio aqui hoje. Porque a partir da manhã minha mãe já trabalha, né? E sábado ou domingo, se der, a gente vem aqui, né, mãe? Alunçar, né? Sábado. É. Né, filho? Deixa a palestra, nininha. Gente, chegamos lá da casa da minha mãe. Tipo, é só um frio na estrada, né? Nossa. Mas um frio, a gente chegou congelado. A gente foi tomar banho, quente. Olha aqui o meu rosto, como que tá. Tá vendo, amor? As duas bochechas. Você toma banho com... Água fervendo. Parece que tá tomando banho de lava, de vulgão. Tem que ser. Água muito quente. Mas faz mal, né? Faz mal pra pele, pro rosto e pro cabelo. Mas eu lavei o cabelo também. Já sequei. Você toma banho na água fria. Eu deixo no máximo gelado lá e tomo banho. Ai, que mentira. Toma banho quase igual ao meu. Só que é um pouquinho menos. Quem pode tomar direito, mas a gente já lava. Nem toma. E quando toma, é um pouquinho menos que o meu. Então, ó. Meu rosto tá bem vermelho. Mas o foco de agora não é isso. Só vim falar mesmo que a gente tá com roupa aqui de dormir. E falando em dormir, a gente vai dormir nesse quarto hoje, gente. Já vou mostrar a bagunça pra vocês. Ó, meu celular tava carregando aqui. Ali tá a toalha que eu tomei banho. Aqui tem um quadrinho, ó, que o Diogo colocou. E que, inclusive, essa foto aqui é a nossa primeira foto que a gente tirou na vida. Primeira foto juntos. É, há 10 anos atrás quase, né amor? Sim, a carinha. Olha a carinha dele de neném. E a minha. Errou. Aí eu tinha 17 anos. Comecei 10, 27 anos. Nossa, amor. Você tinha 26 já. Que coisa nova. Olha lá, galera. Naquela foto. 26 anos. Fala que eu tenho 26 anos nessa foto. 26 e eu, 18. Nunca, não parece. Então, a gente vai tirar essa escada daqui. Vai tirar essa nininha daqui. Os tapetes também. Como eu falei pra vocês, né? Eu vou levar lá na casa da minha mãe pra eu lavar lá. Porque lá tem espaço tanto pra lavar, tanto pra secar. Eu não sei aquele produto ali pro baú lá. Ah, não. Ele veio lá. Mas não precisa, amor. Porque esse aqui não tá muita sujeira. Tá amarelado, manchado. Então, mas é de sujeira do sapato, amor. Então. Então, só com sabão já sai tudo. Você pode se preparar ou lavar. Bapê é bom. Ah, não tem problema. Não precisa, não. E aqui, ó. Esse armário de cozinha, a gente vai tirar daqui também. Talvez a gente vai vender ele. Mas ainda a pessoa não deu certeza. Mas essa semana teve alguém que interessou. Mas a gente vai tirar ele daqui. Vai colocar tudo lá no outro quartinho. Tipo que lá vai ser o quartinho da bagunça agora, né? Enquanto tá esse frio pra caramba, tá essa neve, esse inverno, a gente vai ter que mudar de quarto. e a gente vai ter que dormir aqui, gente. Porque não dá. Tá muito frio. Olha só o tamanho da janelinha aqui, ó. E ela é bem vedada, entendeu? É, porque aqui fora, ó, é fechado, tá vendo? Aham. E a porta também. E a porta lá do quarto lá, além dela ser grandona, a porta que é de metal, de alumínio, ela é toda... Furadinha. Cheio de furinho. Então, quando você fecha o quarto de vidro, ela passa tudo quando não vive. Aí... E o corpo até esquenta, mas o rosto que fica pra fora, assim, né? O rosto, no nariz, não é. Essa noite... Já tá com um arzinho quentinho aqui, porque o sol bateu já... E essa noite a gente tá dormindo de toca na cabeça, né? De toca, cara. E quando a gente veio visitar a casa aqui, que foi em janeiro, né? Pra gente ver se a gente queria mudar pra cá e tudo mais, eu lembro certinho. Quando eu entrei nesse quarto aqui, tava um calor, porque eu acho que o sol bate aqui. É, no final da tarde tá batendo chão. É, o sol bate aqui, gente. Então, a gente vai mudar pra cá. Então, é isso. Cheio de falar e bora trabalhar. Não, não vai ficar bacana, hein? Espero. E outra coisa, gente, a cabeceira a gente vai deixar aqui mesmo. A cabeceira, os quadros, o painel, a gente não vai tirar daqui, porque a gente tá indo pra lá só de improviso mesmo, né? Só enquanto tá muito frio. Depois, no calor, vai ser até gostoso aqui, porque daí vai entrar um arzinho, vai ser fresquinho, entendeu? Vai ser só provisório mesmo, porque tá muito frio, né? Então, por que passar frio à toa sendo que a gente tem um quarto quentinho ali? Então, a gente vai dormir ali mesmo. Vai ficar esquisito esse quarto, só com a cabeceira aqui, vai ficar esquisito, mas o importante é a gente ficar quentinho de noite, né? Então, a gente vai fazer isso agora. Acabei de pegar o tripé, ó. Coloquei aqui no celular. Eu não sei. Não sei. Tchau. 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 Agora sim, gente. O quarto tá vazio e limpinho. Passei um mop aqui pra poder tirar a poeira, né? Tava um pouco empoeirado. O mop tá aqui. E agora vamos tirar a cama do quarto, né, vida? Vamos. Vou colocar as almofadas lá no outro quartinho da bagunça e vou... E vamos levar. Aí a nossa cama, ela é separada, né? Tanto a parte... É... O colchão da parte do box. A gente vai levar um de cada vez. Os cabelos vão levar também, né? Ah, não sei. Ah, leva, né? Vou deixar aqui até, né? Deixa só a cabeceira. Dá pra tirar a cabeceira, você viu? Não, dá pra tirar, mas... A gente não vai colocar lá porque a gente vai ficar lá, né? Não, dá pra tirar a cabeceira. Yeah, yeah, I can't stop, oh, I think about you a lot, it's almost like I can't stop, I can't stop, I can't stop, I can't stop. Olha, gente, como que ficou, fazia tanto tempo que eu não via esses dois móveis juntos, que é um guarda-roupa e uma cama juntos, nossa, fazia muito tempo que a gente não tinha guarda-roupa no quarto, olha, gente, como ficou. Amor, fazer o guarda-roupa um pouquinho pra cá, o que você acha? Acho que não vai fazer muita diferença, não, você acha? Esse guarda-roupa é muito pesado, gente, muito pesado. E olha como ficou, ficou sem cabeceira, né, até estranho, mas a gente nunca teve cabeceira, né, foi a primeira vez que a gente tem cabeceira na vida, foi dessa vez agora que a gente mudou para o movimento. Ai, amor, melhor não empurrar, hein? Ai. É, eu acho que é, melhor deixar assim mesmo, mas não vai fazer diferença nenhuma. O quarto mudou de lugar, mas tem algumas coisas que não mudam, né, gente? A nininha já tá embaixo de novo, tá embaixo, ó, quer ver, ela vai pegar, ó, tá embaixo do... Da cama. Tentando pegar. Mas, ó, até que ficou legal. O criadinho mudo tá aqui, sobrou bastante espaço pra lá, e já tá quentinho o quarto, gente, só de estar aqui o quarto tá quentinho. Imagina na hora de dormir, então, né? Só mais esse espelho aqui. Ai, acho que eu não vou querer dormir com esse espelho aqui, olhando pra minha cara, não. E eu, hein? E vamos lá ver como ficou o quarto vazio, ai, solitário. Nó, agora também é o tamanho do quarto, né? Deixa eu tirar a cabeceira, tem problema? Tira. Mas você acha super? Ah, acha super, já que vai ficar deixado no chão, parado, deixa aí, pelo menos é mais fácil de limpar o chão. É, bem fácil de tirar. Mas você vai deixar onde? É, a gente pega lá. Então, deixa aí mesmo. Desocupa espaço do chão, né? Ficou assim, gente. E olha o que o Diogo inventou. Tem ele que puxar o dedo aqui pra frente. Eu acho que não, hein? Aí, vai. Ai, minha barriga roncou. No, que lindo. Não pode nem pensar em a mina chegar perto, hein? Não. Tudo isso pra assistir TV no quarto. Vida cigana. Ficou chique, hein, amor? Ai, agora eu vou dormir, gente. Boa noite. Quarto novo, né, gente? Nada mais justo do que... Comemoração nova. Dieta nova. Amor, cadê a coca? Você comprou falta? Gente, que delícia. Fala sério. Hoje pode, porque hoje é a nossa folga, né? Eu vou comer só dentro. Eu vou comer tudo, o resto. E hoje é como se fosse domingo pra gente. Domingo é domingo também. Enfim, não tem desculpa, né, gente? Vou comer pizza. Bora lá comer. A nininha tá ali, quentinha. Nossa, esse quarto tá calor, cara. Tá delícia, né? Nossa. Que delícia. Oi, gente. Bom dia. Dia seguinte. Acabei de acordar. Tava aqui editando o vídeo pra postar hoje ainda no canal, né? Pra vocês, mais tarde. E o quarto tava muito quentinho, gente. Muito quente. Não tem, nossa, nem comparação com outro quarto. Aqui não bate nenhuma corrente de vento. Nenhuma. E aqui na minha cidade venta demais, né? Então, qualquer cantinho assim, ó, que tiver, o vento entra dentro de casa. Ainda mais que aqui é apartamento, né? É alto. Então, venta mais ainda. Mas aqui nesse quarto não entra vento nenhum. Chono. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Agora eu vou levantar, tomar café. E começar mais um vlog aqui no canal, tá bom? E hoje a gente trabalha, né? Hoje é quinta-feira. Mas é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau.